E a dia comigo, ele é o povo pai, ele é o seu pai, e o seu pai te chamo, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Encontre a amor, encontre, encontre Jesus, encontre Jesus Pode ser no meio da nem talking, mas encontre Jesus, encontre Jesus Encontre Jesus Encontre Jesus Abra o seu coração a Jesus Exatamente Abra o seu coração a vida A vida, a vida Ele é a resposta Ele é a resposta Ele é tudo Ele é tudo Ele é a razão de tudo É Deus, é Ele, é Ele É Deus, é Ele, é Ele Sem que Ele nada existe Sem que Ele nada existe Ele é tudo Ele é, Ele está a todo domínio Ele está a todo domínio Ele é tudo Ele é tudo Encontre o céu e tudo Essa noite Abra os seus braços Abra os seus braços Você é líder, líder, líder Não existe nada É a palavra cheia É a palavra cheia É a palavra cheia Líder, Líder, Líder O Pai, o Pai te espera O Pai, o Pai O Pai, o Pai te espera É a palavra cheia É a palavra cheia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Obrigado.